E aí galera no vídeo, eu vou esperar mais um vídeo E hoje pessoal eu vim falar sobre um assunto muito legal com vocês Muito esperado também por vocês, vocês gostam bastante de assuntos de hacker E de robux, e de como não ser hackeado no roblox, quer dizer E eu vou falar pra vocês tudo hoje, gente, pelo que eu descobri Os créditos do vídeo, lembrando que vai estar na descrição As fotos também, vai estar aparecendo na tela Os créditos, e é isso pessoal, e bora lá pro vídeo Então, estava acontecendo muitas repercussões sobre essa mensagem pessoal Que se você estava jogando apareceu essa mensagem que pra você Não é de hacker, mas também não é uma mensagem boa Aparece que é do server Server está falando que um jogador acessou esse site e ganhou robux, né Então, esse site na verdade é um site contrabandista Ele pode tirar os seus robux de você, pode pegar a sua conta, pode pegar todos os seus dados Pode pegar até os seus dados do seu próprio celular também, né gente E você vai colocar o que lá? Você vai colocar o seu nick do roblox, sua senha pra você acessar Então, eles vão estar pegando a sua conta E pode estar fazendo coisas que a gente nem sabe, né gente Pode estar pegando, se você for um bom jogador de Adoption Pode estar pegando todos os seus pets Suas roupas Seus cabelos, tudo gente Seus robux, tudo Você vai ficar sem nada e vai ficar sem a conta também Vai perder tudo Então, tome cuidado com isso, pessoal É sério, não acessem esse site Esse site é um site Eu sei que eu falei muito de site aqui Mas ele não é um site bom Não dá robux E é fake, tá pessoal? É muito fake É um mais fake do que fake, pessoal Porque muita gente acessou esse site Disseram que não perdeu a conta Que ganharam robux Mas são pessoas que já conhecem O bot que está fazendo isso Que o bot é o que, pessoal? É basicamente a pessoa que está colocando esse bot para escrever Porque o bot não vai lá escrever sozinho, né pessoal? Então, ele está colocando em quase todos os jogos do Roblox Essa mensagem que um jogador ganhou robux acessando esse site Mas, pessoal Como você pode se prevenir disso E a coisa mais fácil é não entrar nesse site, gente E não saber mais sobre esse site Porque esse site É uma coisa que você pode perder tudo que você tem Até tudo que você também nem tem, pessoal Nesse site É sério, gente Isso é muito, muito sério E já vai aqui um aviso para vocês Não entrem neste site Então, pessoal Para você que já chegou aqui Nesse meio do vídeo Vai ter sorteio no final, tá bom? Então, já fica até o final do vídeo E não pula até o final Pelo amor de Deus Sabe por quê? Porque o que eu vou falar para vocês É muito importante E vocês podem ser hackeados Perder o total acesso da sua conta com isso Então, tome cuidado E preste atenção nesse vídeo Então, pessoal Eu estava jogando com a Maísa A minha prima Aqui a gente estava jogando Falando pelo chat mesmo, né, pessoal O nick dela e o meu nick O nick do nosso perfil vai estar na descrição, tá bom? Se vocês quiserem lá ver E nos seguir Vai estar jogando com a gente Nas lives e nos vídeos Mas, então Daí que aconteceu, pessoal Eu fiquei falando com a Maísa pelo chat E apareceu a mensagem de uma pessoa Com o nick de usuário Um pouco diferenciado Com um monte de letra aleatória E falou A mesma mensagem do bot Do server Que o player entrou nesse site E ganhou Robux grátis Mas o que aconteceu, pessoal Esse nome de usuário Eu fui ver Ele não estava no jogo E estava falando em inglês, né, óbvio E o server que a gente estava Era basicamente Todo brasileiro E eu não entendi Um pouco sobre isso, pessoal Mas quando eu vi o vídeo De uma youtuber Eu comecei a saber mais sobre isso E os créditos Estavam na descrição do vídeo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus Youtube não me cansaram Estou brincando, gente Mas, então Daí que aconteceu A gente foi lá Pesquisou um pouco mais Eu salvei o nick do usuário Dessa pessoa Mas quando eu fui pesquisar, gente Não apareceu nada E nem apareceu Algum perto Do que tinha lá Não apareceu nada, gente Basicamente não apareceu nada Só ficou lá, tipo Só apareceu Pessoas nubes Que são contas o quê? Contas Que eu acho que são contas, gente Pra roubar essas outras pessoas Não sei Mas ok Daí eu fiquei um pouco Assustada, né, gente É uma pessoa Que não era uma pessoa No jogo Aí eu não entendi direito Mas aí eu fui um pouco Mais a fundo Sobre isso E descobri Que era um bot Uma mensagem Que deu errado E que não conseguiu postar Então rapidamente Ele conseguiu apagar Essa mensagem E se você já viu Essa mensagem, pessoal No seu jogo Que você tava jogando Pelo amor de Deus Não acessa esse site Em nome de Jesus Sabe por quê? Esse site Eu já falei pra vocês E vou falar de novo Esse site Pode roubar Tudo que você tem E até o que você nem tem, gente Por exemplo Você tá entrando lá Nesse site Pelo computador Daí quando você entra Ele vai ter acesso A sua senha do computador A sua senha do Roblox Ao seu usuário A tudo, gente A tudo, tudo, tudo Porque você vai dar permissão Pra ele fazer isso Então Eu quero dizer pra vocês Tomarem cuidado E não entre E se você for entrar Gente Nesse site Procura usar outra conta Mas eu recomendo Que vocês não usem Tá? Esse site Mas depois eu vou tentar Testar esse site Mesmo que eu esteja com medo Né, gente? Porque ele pode Ele pode até roubar Meu celular completo Ele pode pegar Todos os seus dados E formar uma coisa Você pode Pegar a sua localização Onde você mora Você Ele pode Roubar a sua conta do Roblox Né? A localização Que é a pior coisa Mas Gente Isso é muito sério mesmo Essas pessoas Que estão fazendo isso Elas não querem fama Elas não querem fama de hacker Claro que não Elas só querem contas No Roblox É isso mesmo E Eu acho que os donos dos jogos Estão aprovando isso Mas Não tem nada comprovado Tá, pessoal? Nada comprovado Do que eles estão querendo Mas então, pessoal Deu pra ter uma ideia Do que vocês Não podem entrar nesse site E o que ele pode fazer Com o seu celular Com o seu computador Com tudo que você tiver Ele pode estar Hackeando Contas Tablet Notebook Computador Celular Pode estar hackeando tudo E, pessoal Os cash Essa vai ter na descrição Do vídeo Como eu já falei Umas dez vezes E Queria falar pra vocês Só não entarem Nesse site Porque ele não é um site Nem um pouquinho seguro Mas é isso E agora vamos pra explicação Gente Do sorteio Que eu sei que vocês Estão muito ansiosos E eu preciso Muito explicar Pra vocês Pessoal Mas antes Comenta aí embaixo Pessoal O que vocês acharam Disso, tá? Desses hackers E se vocês Têm medo É de entrar E perder a sua conta Mas é isso E bora lá Pra explicação Do sorteio Então, pessoal O sorteio vai funcionar Da seguinte forma Você vai comentar O que está aparecendo Aqui na tela Com o seu nick Do Roblox E eu quero porção No Adopt Me Isso mesmo, pessoal É porção de Robux, tá? Não se preocupem Não é aquelas porção De Bucks É porção de Robux mesmo Eu comprei Duas porções Pra estar doando Pra vocês Eu comprei Uma de montar E uma de voar Então Eu acho Que vai estar ajudando Pessoas que não Tem pets Que montam Nem voam E você pode também Estar trocando Essas porções, né? Mas Comenta aí embaixo Só precisa comentar Uma vez Que você já vai estar Participando, tá bom? E é isso, pessoal Beijos Boa sorte a todos Porque É uma coisa Que vai ajudar Muito vocês E Não se esqueçam De comentar aí embaixo Tá, pessoal? Pelo amor de Deus Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que tenham gostado Esse seu suplique fantástico Se inscreva aqui no canal Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo Inscreva lá no meu outro canal Que tá aqui nos cards E também na descrição do vídeo Semana que vem Sai um vídeo Real, gente Super legal pra vocês Espero muito que vocês gostem, tá? E é isso Beijos Bye, gente Amo vocês E boa sorte no sorteio Tchau Tchau